Como plantar e cultivar a lança de São Jorge ou lança de Ogum. Talvez até como trançar a lança de São Jorge, porque vai depender das condições. Fala vizinhos, seja bem-vindo a mais um vídeo para esse canal. Meu nome é Eden, trabalho com jardinagem e paisagismo e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês na prática o processo todo. Desde a compra da lança de São Jorge, o plantio, o cultivo, como você vai cultivar e quem sabe até como trançar aí a lança de São Jorge. Alguns falam a lança de Ogum, eu estou aqui no produtor. Vou aproveitar, vou dar aqui um giro para vocês verem aqui algumas plantas. Melhor, vou mostrar mais de perto para vocês aqui. Tem algumas begônias, tem aqui algumas plantas bem diferentes. Olha aí, tem essas espécies bem bonitas, tem capim do tex ali que eu vi, tem grama amendoim, são pachians, olha aqui, são pachians. Tem gente que ama essa plantinha aqui, são pachians. Enfim, então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e eu vou mostrar todo o processo, até valores também. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que o conteúdo de hoje promete. Bora lá! Achei aqui, vizinhos, onde estão as lanças de São Jorge. Cada pote aqui, vem aproximadamente... Deixa eu pegar ela aqui, trazer para cá. Esse pote aqui está generoso. Esse pote aqui está com cinco hastes. Eu preciso de no mínimo seis hastes com a qualidade legal. Essa aqui, esteticamente, não está tão bonita. Não sei se dá para ver aqui. A ponta dessa aqui também não está. Eu vou escolher mais uma opção aqui. Dentre as que estão aqui... Acredito que essa aqui é a que está melhor. Olha só. Então eu vou selecionar as melhores hastes. Cada pote desse está R$ 40,00. No Garden, geralmente eles vendem... No Garden, geralmente eles vendem por haste. Cada haste custa em média R$ 20,00. Então, financeiramente compensa eu comprar aqui. Por mais que estejam meio queimadinhas assim, mas com o tempo ela vai esteticamente melhorando. E eu vou selecionar aqui as melhores hastes. Então bora lá levar elas. Então vamos plantar a Sansevéria cilíndrica. É isso mesmo. Ela é conhecida como Espada de São Jorge, mas o nome científico é Sansevéria cilíndrica. Vou mostrar para vocês. Ela será plantada aqui, ó. Nesse bonito vaso. Tá? E vou pegar aqui a maioria das hastes que estão com a qualidade boa. Vou tentar deixá-las mais disciplinadas. Porque o jeito que elas estão está no formato indisciplinado. Vou tentar disciplinar elas e centralizar o máximo aqui, bem no meio. Esse vaso, aparentemente, parece ser de porcelana, mas não é. Se vocês observarem... Vou tentar mostrar para vocês aqui. Dá para ouvir. Ele engana bem, ó. Um vaso bonito. Ele é de acrílico. Acrílico, né? Podemos ver a ciência do material. Mas é muito bom o vaso. Uma qualidade bacana. O que eu vou fazer agora? Vou colocar na parte de baixo uma manta bidim. Vou encher com bolinha de argila expandida. Depois vou colocar mais uma manta. E depois vou fazer o plantio. Não vou plantar no pote. Vou plantar direto no vaso. Tá? E depois a gente vai colocar ali uma cobertura. Se der, a gente vai fazer também aqui o trançado nelas. Vamos tentar. Não vou prometer, não. Deixa eu mostrar os detalhes para vocês aqui. Eu usei um saco de bolinha de argila expandida. Esse aqui é de 50 litros. Coloquei uma mantinha na parte de baixo. A argila veio até aqui, ó. Aproximadamente. Vou mostrar para vocês como é que está aqui, ó. Olha lá. Dá para ver certinho. Agora eu vou pegar a manta e vou colocar ali. Aí eu pego a manta e jogo aqui dentro aqui, ó. E vou organizar aqui. Depois que eu organizar certinho, esticar ela, aí eu vou vir com as plantas e um substrato também. Olha só. Tem uma informação muito importante. Sempre quando você for desenvazar a planta, você vai apertando o vaso para sair assim, ó. Completa com o torrão. Por quê? Porque aqui, como vocês podem ver, todo o sistema radicular da planta vai ficar intacto. Se você quebrar esse torrão, a planta vai sentir muito. Ela vai ter um grande estresse. Porque ela está saindo de um pote, entrando em um vaso. Então ela já vai sentir um pouco. Se você mexer na estrutura dela, radicular aqui da planta, das raízes, então ela vai sofrer mais ainda. Tá bom? Então, essa é uma dica muito importante para você não deixar a sua planta sofrer todo o estresse e sair de um lugar e ir para o outro. Agora eu vou pegá-la aqui, vou escolher as hastes para colocar no vaso. Olha aí, vizinhos, como está ficando. Eu coloquei uma fita aqui, essa fita não vai ficar aqui não, tá? Só para ter uma ideia de como ela ficaria, as hastes todas juntas. Ela ficaria assim, ó. E outra coisa, não vou trançar. Porque vai forçar muito ali, ela acabou de sair do pote, vindo para o vaso. Não vou trançar agora, não. Futuramente, quem sabe, eu faço isso. Mas ainda falta limpar aqui o vaso, falta colocar um pedrisco aqui, falta transferir o vaso para o lado interno da casa, faltam algumas coisas ainda. Vou tirar essa fita aqui, daqui a pouco vocês conferem como vai ficar o resultado final. Agora sim, finalizado. soltei ali aquela fita que estava prendendo as hastes. Olha o vaso, deu a limpada aqui. Mudança de planos, esse vaso ia ficar interno. A gente decidiu colocar ele aqui lá de fora para dar um destaque bacana. E também ele tem aí uma mensagem, questões de energias positivas, entrada da porta. Então, estou deixando ela aqui. Bem bonito, vou mostrar para vocês aqui. Coloquei pedrisco palha. Eu ia colocar casca de pinos, mas como o vaso já é escuro, a parede é escura, eu decidi colocar o pedrisco palha para dar um destaque no vaso com a planta aí. Tá bom? E para cuidar dela não tem segredo, gente. É regar uma vez por semana. Ela é muito resistente, gosta de sol, gosta de sombra, ambiente interno, ambiente externo. E deu todo esse charme aí para o ambiente. Finalizando o vídeo aqui, agradecendo a todos que assistiram e dizer também que a minha vontade era poder trançar as hastes, mas eu preferi não trançar devido ela ter sofrido todo esse estresse de sair de um vaso e ir para o outro. Vou esperar primeiro enraizar para depois fazer todo esse processo. Mas se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo qual a sua curiosidade, sua dúvida e o que você achou do vídeo. Obrigado a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, gente!